e a gente vai começar por essa reportagem que está disponível no site do Paulo Figueiredo Show Washington Post não apoia a Kamala Harris vejam só pela primeira vez em 47 anos o Washington Post o jornal dos grandes jornais mais à esquerda americano decidiu não apoiar nenhum candidato presidencial americano pela primeira vez em 48 anos e pela primeira vez em oito anos decidiu não se posicionar especificamente contra a eleição do Donald Trump ou seja desde o presidente Jimmy Carter há 50 anos atrás né veio antes do Reagan o Washington Post apoia um candidato à presidência dos Estados Unidos não é um candidato né apoia o candidato democrata sempre à presidência dos Estados Unidos e quando eu digo que Washington Post é um jornal de esquerda tem gente na imprensa brasileira que fica Washington Post Paulo tudo para você de esquerda 48 anos apoiando candidato de esquerda eu acho que tá bom né a justificativa do Post para isso veio do diretor geral do jornal William Lewis que deu a seguinte explicação abre aspas o Washington Post não apoiará nenhum candidato presidencial nessa eleição nem em nenhuma eleição presidencial futura estamos voltando as nossas origens de não endossar candidatos presidenciais por origem mais de 50 anos atrás reconhecemos que essa postura pode ser interpretada de várias formas como um apoio tácito a um candidato uma reprovação a outro ou uma omissão de responsabilidade isso é inevitável fecha aspas ou seja basicamente o cara disse é que eles não vão apoiar ninguém nessa eleição nem nas próximas e que isso podia soar como um apoio tácito ao Trump mas que tudo bem era inevitável eles não mudariam de postura porém a coisa é mais profunda do que parece vejam só essa reportagem do próprio Washington Post da sexta-feira passada The Washington Post says will not endorse a candidate for president né Washington Post não vai apoiar um candidato à presidência na matéria nós encontramos algumas informações relevantes doces vejam só a decisão anunciada onze dias antes da eleição sobre a qual a maioria das pesquisas mostram uma disputa bem apertada trouxe imediata e intensa condenação de uma ampla faixa de assinantes figuras políticas e comentaristas Robert Kagan um colunista antigo do post e editor do departamento de opiniões se demitiu em protesto o editor do departamento de opiniões do jornal se demitiu em protesto e um grupo de onze colunistas assinou um artigo condenando a decisão lembre-se esse é o jornal que me critica quando eu digo que é de esquerda e aí você se pergunta bom todo mundo que trabalha nesse jornal é esquerdista ou que o que é assinante né as pessoas estão assinantes são assinantes tão indignados com a decisão deles não se posicionarem nas eleições como é que eles chegaram porque que eles decidiram em fazer isso e alguns funcionários importantes do Washington Post em sua absoluta maioria volto a dizer esquerdistas eles já tinham feito até um rascunho de editorial em apoio a Kamala Harris lembre-se na semana passada eu não cheguei a falar aqui mas o New York Post que é um jornal do Rupert Moore da mesma do mesmo grupo da 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 Fox News e tudo mais é o jornal mais antigo dos Estados Unidos jornal muito importante o New York Post não confundir com o New York Times o New York Post tinha endossado a candidatura do Donald Trump né e aí tava esperando o editorial 50 anos que acontece que o editorial da de apoio da Kamala Harris chegou a ser escrito só que a decisão de não publicar esse editorial veio de ninguém mais ninguém menos do que o dono do jornal oi que legal que você gosta dos meus vídeos mas ainda mais importante do que eles é o meu curso lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade e eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil com mais de seis mil alunos é o fim da América e do mundo como conhecemos só que tudo que é bom chegar ao fim depois de três anos e sete turmas eu tô abrindo por tempo limitado a turma final desse curso então essa portanto atual última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que tá se passando no Brasil e no mundo pra poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa tem um link pra você aqui na descrição é por tempo limitado e com vagas limitadas de novo é a última turma já agora pra não se arrepender um abraço e quem é o dono do jornal né o boston poço jornal tradicional criado por uma família aqui nos Estados Unidos mas o jeff bezos foi lá e salvou o jornal e quem é o jeff bezos esse jeff bezos rivaliza aí de vez em quando com o o o Elon Musk como o homem mais rico do mundo e ele é o dono também da amazon né o maior site de compras no mundo quase 50% do mercado de vendas online nos Estados Unidos e eu disse que o negócio era mais profundo que parecia porque a gente começa a juntar os pedaços desse quebra-cabeça por trás da decisão do Washington Post eu não preciso nem dizer que o clima do jornal é de velório os esquerdistas estão desesperados e muito nervosos com a postura do bezos no entanto jeff bezos não é um cara ligado à agenda conservadora antiglobalista de direito muito pelo contrário é inclusive teve toda uma polêmica que viralizou aqui nos Estados Unidos porque a Alexa aquela inteligência artificial da amazon é a Alexa né eu não tenho aqui em casa mas o assistente virtual deles favorecia a Kamala Harris sobre Trump em todas as respostas deles viralizou isso aqui então por que que esse cara decidiu tirar o pé do acelerador e mandar o jornal repleto de esquerdistas não apoiar ninguém de acordo com o Robert Kagan esse ex-colunista velho da casa mesmo ex-editor na verdade essa decisão teria sido tomada de maneira preventiva a dobrar os joelhos para quem eles acham que é o provável ganhador palavras dele eu tô tô lendo aspas aqui de maneira preventiva aspas de maneira preventiva dobrar os joelhos para quem eles acham que é o provável ganhador uma tentativa de não dar do lado errado do Donald Trump ou seja segundo o ex-editor de opinião do Washington Post se demitiu justamente por conta desse episódio Jeff Bezos vetou o apoio a Kamala Harris e anunciou que o jornal não ia apoiar ninguém por medo do Trump levar as eleições e ele ser visto como de fato é como um antagonista da agenda do Trump do governo Trump vale lembrar que em 2019 a Amazon processou o Pentágono por ter dado o concorrente dela Microsoft um contrato de computação de dez bilhões de dólares porque o Trump teria se utilizado de pressão imprópria para prejudicar um inimigo político no caso seria o Jeff Bezos então o que o Jeff Bezos está dizendo é que ele acha que o Trump vai vencer e que por isso ele não quer arriscar e comprar uma briga com o Trump volto a dizer não é um zé da esquina é um cara que rivaliza aí em riqueza com o próprio Elon Musk e é importante dizer para vocês ninguém vai mudar a opinião por um lado ou por outro em favor do ah não agora veio a opinião do Washington Post então agora eu vou votar na Kamala Harris ah o Washington Post não endossou a Kamala Harris agora eu vou votar no Donald Trump isso não tem esse impacto não tem esse impacto o que algumas coisas que isso mostra é uma delas é essa que eu estou dizendo que parece haver dá para a gente dizer que teve do Mark Zuckerberg também conversei sobre isso no meu na minha meu bate-papo ontem com o Leandro Ruscha que eu recomendo que vocês acompanhem o Mark Zuckerberg também está adotando posturas elogiou o Trump disse que foi a postura mais badass mais corajosa que ele viu depois que o Trump tomou tomou o tiro e saiu levantando o braço assim há uma postura de vários bilionários que percebem então falando aqui do topo do topo do topo que percebem que o Trump vai ganhar e esse é um sinal que a gente deve observar né eu não vou nem falar do Elon Musk porque o Elon Musk aloprou completamente resolveu tá praticamente abandonou as empresas tá dedicado full time a campanha do Trump a gente vai falar aqui sobre o Trump no Madison Square Garden o Elon Musk tava lá ele tem ido em vários comícios tá praticamente o tempo inteiro morando na Pensilvânia criou uma loteria de um milhão de dólares para incentivar em vários estados chaves incentivar que as pessoas se registrem para votar inclusive tá sendo processado na Pensilvânia agora oficialmente pelo 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 procurador da Pensilvânia por conta disso então assim nós estamos vendo uma eu diria assim nem todo mundo tá no modelo Elon Musk mas as pessoas até os bilionários como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg já tão sentindo o cheirinho da vitória do Donald Trump liberdade de expressão sufocada como nunca antes eu avisei expulso censurado minhas redes apagadas meu passaporte cancelado contas congeladas exilado do Brasil e não parou por aí quando Donald Trump deixou a presidência em 2021 eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos e tudo se cumpriu famílias destruídas escolas e universidades tomadas a mídia e redes sociais manipuladas a geopolítica global tá em chamas nos Estados Unidos no mundo e no Brasil e você tá vendo o caos mas você sabe realmente o que tá acontecendo alguns desistiram outros querem lutar mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente tá lutando é tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando você acha que tá lutando uma guerra local mas e se eu te disser que essa guerra é global eu sei o que tá acontecendo e E decidi que vou lutar até o fim. Mas eu não posso vencer essa guerra sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo. Eu já formei um exército de mais de 6 mil alunos nesse, que é o maior curso de política global já administrado no Brasil. Agora nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização. Essa é a última turma e, portanto, sua última chance de fazer parte desse grupo. O fim da América e do mundo como conhecemos. Essa é a sua última chance de se preparar.